Neste domingo, Acadêmico e Retiro fizeram o primeiro confronto da semifinal do Campeonato Novo Alimense de Futebol Amador. O primeiro tempo foi bastante disputado. Os gols só saíram nos acréscimos da primeira etapa. Aos 45 minutos, o atacante Thiago Emílio aproveitou um cruzamento e abriu o placar do jogo para os miquilinos. Mas logo em seguida, aos 49 minutos, Hudson empatou para o time do bairro Cascado. O segundo tempo continuou acirrado. O Retiro buscava o gol e o Acadêmico jogava no contra-ataque. Porém, o placar não mudou. Fim de jogo, Acadêmico 1, Retiro também 1. O segundo e decisivo confronto será realizado no próximo sábado, às 7h45 da noite, no campo do Vila Nova. Devido à melhor campanha, o Retiro joga pelo empate para chegar na final da competição.